E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera, o seguinte, vou tá trazendo pra vocês aí duas situações aqui, dois bugs visuais, cara, achei muito louco aí, meu camarada Last Play, tem o canal no YouTube aí, passou pra minha visão aí, galera, achei interessante, antes de eu começar a gameplay pra vocês aqui, eu vou mostrar pra vocês esse bug visual, ele tem um canal no YouTube, galera, vou deixar o link aí na descrição aí, dá uma passadinha lá, gostando, se inscreve no canal do camarada aí, valeu? Vamos lá, olha a quantidade de baú que eu tenho, cara, eu tenho muito baú, cara, sou todo largado aqui, galera, sou todo largado, galera, é o seguinte, antes de eu começar esse bug aqui, eu gostaria muito de pedir o like, a inscrição de vocês, ainda que não é inscrito, tá chegando aqui pela primeira vez, ou já veio no canal, assistiu o vídeo, mas não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho, vê se o sininho de vocês tá marcado aí, pra receber as notificações na hora aí, valeu? Que o YouTube tá ajudando novamente, mas vamos lá, galera, o bug, galera, é aqui, o bug tá aqui, ó, no chuveiro, beleza? É o seguinte, você vai entrar aqui no chuveiro aqui, tá aqui dentro aqui, vamos virar pra cá, vamos ver se vai funcionar aqui, pressiona no teu boneco e bota se render, Repara que ele tá com a mão pra cima, vai tomar uma chuveirada, vamos lá, tomar um banho aqui, beleza, show, fica observando, galera, que fica infinito, olha isso, galera, o banho não acaba, não aparece aquela barra de rolagem lá, entendeu? Não aparece de jeito nenhum, vamos ver, deixa eu, não vou comer agora não, depois eu como ali antes de partir, olha isso, galera, que massa, vou sair aqui, ó, repara que ele não tomou banho, é um bug visual, entendeu? Não funciona, legal, o bug, agora vamos clicar aqui, ó, uma outra para dentro desse bug que eu quero mostrar pra vocês, chuveiro de novo, vamos tomar um banho infinito aí, beleza? Vamos clicar aqui na mochila, galera, olha isso, nosso boneco ficou invisível, cara, invisível, ó, 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 ha, 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 moleque, aí sim, ó, aí sim, ó, vamos lá, vamos colocar aqui o, olha isso, galera, ó, ó, ó como é que fica top aí, ó, tô passando o dedo pra lá e pra cá, vocês verem aí, rapaz, um bug visual interessante, o jogo tá cheio de bug, né, galera, o jogo tá cheio de bug, Vamos botar essa outra aqui, ó, ó, show de bola, show de bola mesmo, galera, o bug visual é esse, muito simples de fazer, valeu? Muito simples de fazer, agora vou tomar um banho de verdade, cara, vou tomar um banho de verdade aqui, porque a gente vai partir com tudo pra pedreira aí, ou floresta, vamos invadir a floresta ou pedreira nível 2, não vou na 3 não, porque tô achando que tá bugado lá, hein, galera, tá bugado lá, tô achando que tá bugado lá, vamos colocar essa parada aqui, beleza, show, já tô com o meu equipamento ali, galera, ó, vamos vir aqui, vamos vir aqui, ó, A gente joga água pra cá, a gente tem que comer uma paradinha aqui, tô cheio de coisa, galera, tô cheio de coisa aqui, cadê, que a gente vai comer aqui, galera, vamos comer, acho que é aqui, aqui, acho que é aqui, ó, vamos comer 1, 2, 3, beleza, vamos partir aqui pra nossa gameplay, que tô indo pesadão, hein, galera, tô indo pesadão mesmo, com esse negócio, ô, não vou não, que era de motoca, porra, tem um moto pra quê? Nosso tanque ali, galera, nosso tanque tá ali, beleza, show de bola, vamos lá, vamos botar pra dirigir, vamos com tudo, galera, vamos com tudo, galera, minha bancada de armeiro, no próximo vídeo eu vou trazer vocês, tá quase pronta, galera, tá quase pronta, vamos lá, eu quero ver se, opa, vamos ver o vendedor aqui, galera, vamos ver o vendedor depois, vamos ver o que o vendedor quer com a gente aqui, vamos dar uma corridinha aqui, beleza, show de bola, que aí eu não perco tempo, vou lá em casa, lá, busco a parada e já pego o nosso, nosso baú aqui, beleza, vamos lá, vamos lá, tomara que venha aquelas caixinhas do evento, cara, melhor do que ficar invadindo as pedreiras e as florestas, vamos lá, galera, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu, vamos lá, vamos com tudo que, aqui é insanidade, galera, aqui é insanidade, beleza, vamos logo rachar a cuca desse vendedor, vamos lá, rapaz, o cara tá sinistro aqui, ó, vamos ver o que ele quer pra gente aí, moleque, tá fácil, hein, galera, tá fácil, beleza, show de bola, vamos voltar lá pra nossa casa lá e vamos pegar essa parada que ele quer aí, beleza, cadê a nossa moto, que isso é de moto, né, galera, não pode deixar a moto aqui, né, vamos lá, vamos lá, opa, show, vamos botar pra dirigir aqui, vai rapidão pra casa, valeu, eu vou dar um cortezinho aqui, porque ficar procurando aquelas paradas no baú vai demorar pra caraca aqui, tá tudo bagunçado, galera, tá tudo bagunçado, vamos colocar aqui, botar pra correr aqui, beleza, vocês verem a chegada na, a chegada da gente lá na nossa, na nossa casa e eu vou dar um cortezinho aqui pra gente poder pegar logo essas paradas rapidão, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa o like aí, galera, dá essa moral, dá essa moral, porque nós precisa, vamos lá, beleza, show de bola, estamos aqui, galera, vou dar um cortezinho aqui e já volto, ó, já pegamos aqui a parada aqui, vamos pagar a nossa moto lá e vamos meter o pé, galera, vamos meter o pé logo direto aqui, o zumbi tá tudo preso aí, beleza, estamos preparando aí pra horda aí, hein, galera, tô esperando a horda chegar pra gente poder gravar um vídeo, ver se nossas paredes tá insanamente, a gente consegue destruir aquela horda lá, hein, vamos lá, galera, aconselho vocês a rodearem a casa de vocês todinho, primeira coisa que vocês tem que fazer é de ponta a ponta rodear a casa de vocês, valeu, pra quê? pra vocês poderem se defender da horda, tá, que destrói muita coisa de vocês aí, beleza, principalmente quem tem as paredes mais fraquinhas, é importante sim, tá, vocês irem upando a casa de vocês, infelizmente eu não tô upando a minha, entendeu, mas eu aconselho vocês a upar, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos pegar a nossa caixa aqui, vou juntar, quando eu tiver com cinco caixinhas aí, quatro caixas, eu pego e trago um vídeo pra vocês aí, pra gente ver que a gente consegue ganhar junto, beleza, vamos lá, madeira, couro e nossa caixa tá aqui, show de bola, tchau aí, parceiro, vamos lá, cadê a nossa moto, vamos pegar a nossa moto aqui, galera, vamos pegar a nossa moto aqui, que aqui a gente é carne de pescoço, vamos lá, vamos botar aqui, vamos invadir com tudo, vamos ver que a gente vai, né, ó, bem provável de vir uma caixinha aí, será que vai vir uma caixinha de evento aí, que a gente tá com pouca energia? pode ser que venha, pode ser que venha, não veio, não veio, só porque eu falei, impressionante, daqui pra cá, vamos vir pra, ó, que é a caixinha aqui, galera, ó, moleque, vamos botar aqui, dirigir aqui, vamos gastar esse combustível aqui, que aqui a gente é insanidade, galera, aqui não tem miséria não, vamos com tudo, a caixinha de evento aqui, show de bola, vamos lá, vamos lá, vamos ver se, eu não fui na casa dos boot, cara, pra ver se você receitou? Deixa no comentário aí quem foi lá, se receitou alguma coisa aí, beleza, show, vamos sapecar todo mundo logo aqui na parada aqui, ó, pegar logo esse grandão aqui, ó, vamos pegar logo esse grandão aqui, vamos partir ali no meio, galera, vamos partir ali no meio aqui, ó, olha, ó, ó, vamos, ó, meu Deus do céu, olha quanto tiro de vida dele, três porrada dele já, vamos equipar aqui nossa roupa aqui, galera, beleza, show, agora a gente vai com a nossa, nossa machadinha aqui, beleza? Vamos pegando as paradas aqui, pá, até vim o zumbizinho aí, daqui a pouco vem o zumbi aí perturbar a gente, galera, daqui a pouco vem eles aí, aquele zumbi que cospe, né, galera, aquele zumbi que cospe sempre vem perturbar a gente aqui, vamos lá, vamos pegar esse aqui por trás aqui, galera, vamos pegar ele por trás, que aqui nós é insano, hein, aqui nós é insano, vamos lá, pega ele aí, ó, show, beleza? Show, moleque, aí sim, ó, tá agachado porque vamos ver o que tem aqui, rapaz, tem outro zumbi ali, galera, essa é a estratégia, essa é a estratégia aí, beleza, show, opa, ia, pensei que eu matava ali direto, esqueci que nossa arminha fraquinha, um cartão B, rapaz, um zumbi rápido, cartãozinho B, top demais, pegamos o lobo mau aí, show, pegamos o lobo mau, opa, tem que equipar aqui, ó, cadê a nossa bota aí, vamos botar devagarinho, vai equipando o nosso personagem, né, galera, que a gente não pode pôr da mole aqui, Vamos no final, cadê? Cadê o paraquedas caído, galera? Tá onde esse paraquedas? Estranho? Ah, ele aqui, ó, ah, moleque, que isso, essa caixa aqui é top, galera, vamos ver aqui que vem coisa boa, tem que vir uma arma de fogo, mano, já vim a 12, né, cara, é muito difícil, mas pode ser que aconteça, hein, galera, pode ser que aconteça, olha isso, nada, tá maneiro, pegamos combustível aqui, a gente botar na nossa moto, vamos matar o zumbi que tem aqui, galera, e a gente encerra nosso vídeo, porque Eu queria mostrar para vocês aquele bug visual lá, beleza, show de bola, vamos lá, inventário lotado, não tem mais nada aqui, não tem zumbi nenhum aqui, galera, foi fácil demais, foi fácil demais, beleza, vamos lá, vamos pegar a nossa moto aqui, vamos partir, vamos ver o que a gente faz aqui, galera, vamos ver o que a gente faz aqui, vamos lá na... Ih, cadê a moto, galera, cadê a moto, que eu não sei onde está a moto agora? Acho que está aqui para cima, hein, galera, acho que está aqui para cima, vamos ver aqui, a ela aqui, ó, nossa moto aqui, beleza, show, vamos jogar aqui a gasolina aqui, vamos jogar o cartão para cá, vamos jogar esse transmissor para cá, é transmissor? Não, não é transmissor não, é ampliador de sinal, beleza, vamos lá, vamos meter o pé aqui, para o vídeo não ficar muito zoadinho, vamos invadir aquela... Pedreira ali, ou de repente, quem sabe, aparece um outro evento aí para a gente, galera, quem sabe, ó, vamos ver aqui, ó, opa, apertei uma parada aqui, errada aqui, beleza, já vem o evento do motoqueiro, né, galera, evento do motoqueiro, beleza, galera, vamos fazer o seguinte, vamos aqui nessa casa do boot aqui, que está mais perto aqui, vamos ver se... Vamos botar para dirigir aqui, a gente tem 41 aqui, vai acabar antes? Não, não vai acabar antes, não, chegamos lá antes de acabar, rapaz, vamos ver se tem coisa boa aqui para a gente, cara, vamos ver se eu deixei alguma coisa para trás aqui, que eu não lembro, Ou se resetou também, não lembro se resetou, mas vamos lá, vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui, tem enrolação, opa, chegamos daqui, beleza, tá lá, tá, não resetou nada, vamos ver aqui o... Não tem nada aqui, lá, vamos no baú aqui, ó, de repente a gente deixou alguma coisa para trás, né, galera, eu não sei, vai que nós deixamos alguma coisa para trás, não precisa de machadinha aqui, vamos pegar aqui uma carninha, não tem a moto do camarada aí, faltando coisa para caraca, mas o camarada tem o guidão e tem o tanque, é brincadeira não, aí, ó, tem uma parada aqui dentro, ó, que está fechada aqui, ó, está vendo? Eu não peguei, eu vou vir aqui pegar essa parada aqui, vou destruir aquela parada ali para ver se vem coisa boa para a gente, hein, galera, vamos lá, opa, tem umas paradinhas aqui que nós não pegamos, ó, está começando a aparecer as paradas que nós não pegamos, hein, galera, ó, tábua, beleza, aqui, ó, tem umas paradinhas aqui, é, é, moleque, tem nada, tem nada, eu tenho um baú aqui, eu tenho um baú aqui, opa, olha isso, galera, vamos deixar... Vou deixar... isso aqui, vou pegar o chinelo, vou... o que que eu vou fazer? Vou começar a parada aqui, ó, galera, vou começar a parada aqui, vamos ver a nossa vida aqui, nossa vida está fraca, vamos ver aqui, vamos pegar, deixar essa semente aqui, galera, vamos deixar essa semente aqui, vamos pegar a cenoura, beleza? Está parada aí, depois a gente vai na casa do outro boot lá, galera, depois a gente vai na casa do outro boot, vamos dar uma volta aqui, ver se tem mais alguma coisa aqui em volta da casa, né, para a gente poder ver, entendeu? Eu fiquei, deixei alguma coisa para trás, galera, né, opa, que isso, hein, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo que... Galera, deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo, entendeu? Eu queria mais trazer esse bugzinho para vocês aí, esse bug visual, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí, então vamos juntos, abração, fui!